Cala de pé Isso não deu nem para acompanhar De repente Hoje tem Hamilton que mais está ali O Nick Hacker Agora é o Nick Hacker O Senna se fala como é que ele passava Tu olhava aqui Tu devia olhar lá já Não, tu nem olhava ali Então era assim Olha aí Agora Felipe Massa Mais ou menos O cara já podia pegar o binóculo E na chegada E agora Rubinho Rubinho Os outros cinco voltam em cima dele Mas ele chegava Aquele jeito dele ele chegava O pessoal já encheu O pessoal já encheu Aplausos